Eu gostaria, quando algum governador me critica, eu queria que ele cobrasse o mesmo valor de ICMS do qual o governo federal cobra do contribuinte desde janeiro de 2019. Nós mantivemos congelado o preço do imposto federal piscofins da gasolina, por exemplo, R$ 0,69 por litro, bem como o do dígio, R$ 0,32 por litro, se bem que agora nós zeramos o imposto do dígio, bem como o gás de cozinha, o ano passado nós zeramos o imposto federal do gás de cozinha, ou seja, o governo federal faz uma parte nessa questão, já os governadores não. Os governadores praticamente dobraram o valor arrecadado por litro de combustível desde janeiro de 2019. Então os vilões, roubalheira na Petrobras e o ICMS, que apesar de ser um percentual fixo, ele incide em cima do preço final na bomba. O ICMS é inclusive bitributado, porque ele incide em cima do imposto federal, agora não incide mais, mas incide em cima do imposto federal. Ele incide em cima da margem de lucro do dono do poço. Incide também no valor do frete, isso não pode acontecer. O ICMS tem que ser um valor cobrado em cima do preço lá da fábrica, ou um valor fixo, como diz a própria Constituição. O ICMS tem que ser um valor fixo, como diz a própria Constituição.